Música 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 A pita que nos consagre já De Chine Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué 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 Mas aprende bem para que o mundo não se faça. Malgros os tempos, eu não pensei em casa para prender-me. Eu estou jogando, eu estou lotando ou eu fizemos para prender-me. E, E, E. Eu trouxe-me no impasse com a minha vida sem você. Passar de noite sem sômeça, eu pensei em você. Para essa zona que eu realmente não posso funcionar. Para essa cidade que eu não soubesse, eu não existo. Porque eu sei tudo para mim. Tudo custa para mim. Isso que a vida custa para mim. Se você não me afirar, eu não me afirar. Para essa primeira ou essa última, eu não vou me afirar. E, E, E. Eu não me afirar. E, E, E. Eu não me afirar. Para você fazer o momento de passar, Para vocês anos me pôr, eu vou. Como eu acabei de ver, eu vou. Eu não me afirar, eu não me afirar. Eu não me afirar, mas eu não soube. Para que eu não passei, eu não viп. Para que eu não consegui a verdadeir. Não é a primeira vez que temos uma relação para que isso não pareça O problema é que eu faço, é que o mundo não tem sentido É nós que precisamos achar, que precisamos gerar o mundo sem o mundo Você fez tudo isso, eu conheço Para fazer isso, você quer fazer isso, sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas Porque você quer aproveitar, isso é ser feito para nós Mas todas as discussões, você quer que o mundo fale para nós Depois você quer conjugar 20 bebês, no presente e na vida Você quer que todos os jovens vêm e menos para você fazer isso Às vezes você quer me perguntar, para que o mundo fale com a vantar Para quem sabe, para o salvinismo, você quer que você faça Para fazer isso, quer que você faça Entra em frente, em frente, em frente O que você quer que você faça, você quer que você faça Por favor, não se esqueça de fazer isso Se abrir para toda a vida Não se esqueça de fazer isso, não se esqueça de fazer isso Ouê, 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 ouê Tchau, tchau.